O tradicional é borda da piscina feito com granito ou mármore, mas neste vídeo você vai aprender a fazer uma borda de piscina feito com porcelanato amadeirado, beleza? Eu sou o Sérgio Eduardo, você está no canal Truque de Mestre, inscreva-se no canal, deixe o seu joinha, acompanhe a gente nas redes sociais e... Bora para o vídeo! Bom galera, pode ver a linha já está toda esticada, vocês acompanharam aí, eu esticando essas linhas aqui Aqui o truque é você acompanhar a piscina, você vai ter que acompanhar a piscina Então, esquadro aqui, se a piscina estiver 100%, vai ficar no esquadro Se não tiver, não vai ter jeito, essa piscina não foi a gente que confeccionou Mas até agora está dando tudo certo, pelo que eu estou percebendo aqui, está no esquadro Mas como é um tabrado, vai acompanhar a piscina, depois o piso em volta, aí eu coloco no esquadro se não estiver bom, tá? Ó, o único truque aqui, vocês viram que eu estou usando um esquadro aqui O esquadro é exatamente, ó, como vai virar a borda aqui, tá? Vai virar uma borda aqui, ó, de 5 cm Eu tenho que ter, logicamente, um espaço para virar O que eu fiz aqui, ó, eu usei, ó, o metal do esquadro aqui, ó, como base para mim, tá? Então vocês podem ver que eu fiz isso em toda a volta, tá? Ó, ó, tá? Então esse piso aqui, ele está exatamente, ó Aonde vai virar a borda Ó, então vamos falar que esse esquadro meu aqui, ó É a borda virando aqui Então eu fiz em toda a volta Estiquei a linha, tá? E agora o que eu estou fazendo aqui? Eu estou colocando já os pisos no lugar Para a gente fazer os acabamentos todos, tá? Os 45 graus Aí depois eu vou vir assentando primeiro toda a volta Aí depois eu venho com o amadeirado em escama de peixe Também com o tabrado também fazendo a volta Fazendo todos os recortes antes de assentar o piso Beleza? Então vamos trabalhar E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto